A lambança desse domingo do show do esporte vem do campeonato de suíço da segunda divisão do Cincomar. De um lado, a Aliança Prudente, de outro lado, Master Company. É o goleiro sojinha do Aliança Prudente. O Rodrigo cobra o escanteio. O goleiro sojinha, ele tentou segurar a bola, mas olha o que ele fez. Ele fez uma verdadeira lambança. Ele estava com um monte de batata quente na mão. O que aconteceu com você, sojinha? Você leva o troféu desse domingo da lambança do show do esporte.